Meu coração tá pisado Como a flor que murchi cai Pisado pelo desprezo Do amor quando se vai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Farsidade no olhar Você nasceu para outro E eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Saudade por padecer Da saudade da floresta Da saudade da floresta É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Aí é triste a saudade longe de você Obrigado.